Estamos aqui com o Ricardinho do Alerje, fez dois gols na partida e ajudou a garantir a vitória e passar para a final contra a BBK. O que você achou da partida? Graças a Deus na raça a gente conseguiu chegar na final contra a BBK, jogando na garra. Galera bêbada, galera vindo do alto. Leo, mais uma pra você. Tamo na final, quero ver tu aqui, moleque. Tamo junto. E contra a BBK, o que esperava da partida? A BBK é 2x0 mais 2, meu. Pode vir.